Será mesmo o intestino o segundo cérebro? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos, eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, pessoas que têm má digestão, problema com gases, barriga sempre distendida, estufada, dores abdominais associadas com desânimo, com falta de energia, me siga e já curta este vídeo. Na verdade, uma das grandes descobertas dos últimos anos na medicina é que a rede neuronal de neurônios do intestino é tão grande, tão gigante quanto a do cérebro, que chegou a se conclusão que 70% da nossa imunidade vem do intestino, 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o neurotransmissor do bem-estar que previne a depressão, é produzido no intestino. E tudo isso tem em relação com a qualidade da tua microbiota intestinal e da tua flora intestinal. Por isso é tão importante você saber como preservar a tua microbiota intestinal para ter uma saúde mental adequada, favorável e que jogue no teu time. Me siga e compartilhe este vídeo com pessoas que estão precisando melhorar a sua saúde mental e intestinal. E aí